Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora Jactiô, Emucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha Estamos também com Vale do Lítio e a faixa da Zona da Mata, junto, misturado e abençoado Vem, vem, vem! Balanço geral, apresentação Nicomédias Feliz Apresentação Nicomédias Feliz, colocou meu nome aí Panterinha? Deixa eu ver o que você colocou Ah, colocou, ele já tinha colocado meu nome, meu moleque Ele coloca quando eu mudo de câmera, né? É, o homem falou, pô o Edinho pra falar meu nome aí então Ah, é isso mesmo, sou eu, eu aqui e você aí Parceria que deu certo, graças ao mundoso Deus Não me abandone, vem comigo terça-feira 11 de junho de 2024, véspera de? Véspera de? Véspera de quê, gente? Ah, véspera de São João Espia? Véspera de dia dos namorados, rapaz O dia mais importante do calendário Dia de comprar presente para as amadas Hã? Quem é casado tem nada a ver negócio de namorado não, Lamoninha Namoro ou namoro? Namoro ou namoro? Noivado é noivado? Casado é casado? Presente, o nome chama dia dos namorados Não é dia dos casados não Vem negócio de ficar pedindo presente não Véspera de dia dos namorados, rapaz Véspera de dia dos namorados, rapaz Véspera de dia dos namorados, rapaz Eu acho que vocês estão aplaudindo Porque eu acabei de perder 90% da minha audiência feminina aqui Não, é dia dos namorados sim Você que é casado tem que comprar presente, tá? É, quem é casado, quem é noivado Quem é não sei o quê Não sei o quê, não sei o quê Tem que comprar o presente Terça-feira 11 de junho Amanhã eu dou o recado direitinho E o BG já está no ar Com imagens ao vivasso da nossa supercâmera No Pico da Bituruna Mostrando aí a região do bairro Lagoa Santa, em GV A Lagoa Santa lá Olha lá, Lamonier Lamonier Lugar bom de você comprar uma casa, Lamonier Hein? É, menino Eu vi casa ali de um milhão já É, vi Ali, ó Perto da Lagoa Diz que é porque a casa Você pode pegar um molinete Jogar de lá e pescar de lá Falei, eu, hein? Hã? É, lugar bom pra comprar uma casa, Bebiano Bebiano Não quero conversar com ele hoje, não Porque ele não falou Não fez nem saudação pra mim Vou falar com o Felipe Vai lá, Felipe Lugar bom pra você comprar uma casa Pra você colocar a Dedé pra morar lá Hã? Não, mas é o Felipe Ribeiro agora É o Felipe que manda, né? O outro, não Aí, ó Viva a Lagoa Santa Tem também imagens Salve, Vivaço da Câmara Que fica instalada no prédio da TV Leste Mostrando o bairro Vila Rica A Vila Rica querida E em destaque A BR Um pedaço da Vila Rica, né? Um pedaço da Vila Rica Um pedaço do centro Olha lá, lá, Monia A pessoa entrando na farmácia Lá, ó Comprando o protetor solar Não é, não Não tá precisando do protetor solar Comprando É, média de gripe Resfriado, olha lá A BR 116 Rodovia Santos Dumont Rio Bahia Em destaque A temperatura pode chegar A 32 graus Eu tô sentindo, é frio Ontem eu achei que eu tava até doente Tava fazendo frio Umidade relativa do ar varia Entre 41, 96% Viva Governador Valadares Viva o Leste Viva o Nordeste Viva a alegria E a interatividade do Balanço Geral Você pode mandar sua mensagem no DDD3399111443 A minha saudação a você Que está na fanpage da TV Leste No Facebook Vamos pra cima Vem comigo Porque tem informação no ar Ó E o balai tá cheio, ó